Você trabalha bastante com games também. Sim. Quase que na mesma proporção hoje em dia. Bastante. Por exemplo, eu dirijo todos os projetos do League of Legends. Que massa. E tem um personagem foda no League. Eu sabia que tinha LOL na parada. Ah, sempre. Eu faço o Ione no LOL. E aí os caras meio que dão uma pirada, ficam pedindo voz da parada. Então o lance de mulher hoje em dia para trabalhar fazendo menino, então eu falei da voz dela. O artístico dela permite te enganar fazendo menino. A gente tem umas cinco meninas, seis meninas na dublagem, perto dos 30 anos, que te convence fazendo um moleque. E a Carol é um deles. O lance do Luffy, para ela fazer o Luffy, inclusive, foi uma parada que não soasse... Está difícil falar não soar um desenho retardado, porque o Luffy é retardado. Mas uma coisa que te desvincula de ser uma mulher fazendo. Só que qual era a orientação dos caras quando teve os testes? Uma proximidade maior possível no original. Então como é que eu vou aproximar o original se é uma mulher que fez lá? Esse que é o desafio. Você tem que ser um menino, mas você não pode ser um menino, porque o Luffy não é aquela voz de menino convencional, gravinha e tal, não sei o quê. Ele também não pode ser retardado, não pode ser um menino muito novo. Aí também não pode, sabe? Aí você fica assim, obrigada. Pode dar pra outra pessoa. Eu não faço essa porra. Tchau. 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 Obrigado.